Eu vi que a gente estava indo, assim, para o caminho meio que certo, né? A gente poderia ter mudado algumas coisas. A gente fica assim, poxa, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Porque eu, particularmente, vi que a Eve tinha muita razão na visão do jogo que ela estava tendo lá dentro, até muito mais do que eu. Eu podia ter escutado ela um pouco melhor. Então, assim, aqui fora a gente fica com esse pensamentozinho, porque a gente estava lá querendo ganhar, a gente queria muito ir para o final. A gente viu que nós caímos aí numa DR considerada errada pelo público, né? O povo, inclusive, tudo que a gente leu, o pessoal estava dizendo que queria... Eu e a Eve, junto com o Brenda Matheus e a Adriana e a Abust na final, queria ir o top 3 ali no programa.